Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu vim aqui pra mais um vídeo de quanto ganha aquele youtuber, que claro, foi dica de vocês. Então se você tiver alguma dica pra mim, que você quer ver por aqui, é só deixar nos comentários. E claro, não esquece pessoal, já começa esse vídeo se inscrevendo pra você não perder nada, tá bom? Aqui eu falo tudo que envolve o YouTube, inclusive ensino você a como criar aquele canal ou melhorar o seu canal se você já tiver um e ganhar dinheiro com o YouTube, beleza? No finalzinho desse vídeo eu vou te mostrar onde estão esses vídeos que dão essas dicas. Então, bora ver quem é o escolhido de hoje? Plantão Brasil, isso mesmo, foi dica de inscrito. Vou fazer com certeza e claro, se você tiver uma dica pra mim, é só deixar aqui nos comentários, não esquece. Qualquer coisa que você quiser me contar sobre esse canal aqui e quiser me atualizar, também deixa nos comentários que nós vamos trocando uma ideia, beleza? Então bora aí, vou analisar bem rapidinho aqui, a gente já calcula. 1.110.000 inscritos. Visualizações, 501.000.000, mil não, desculpa. 501.000.000, mil.000, fantástico, é muita, muita mesmo, de verdade. Raros os canais que eu fiz com tanta visualização e não tem tanto inscrito assim. 1.000.000 é muito inscrito, mas tem canais com muito mais inscritos que não tem nem metade. Bora lá pros vídeos, o último postado foi a 12 minutos e o mais popular foi a 1 mês, senão nem faz tanto tempo, 887.000 visualizações nesse vídeo. Aqui eu vejo que postou até hoje 5.164 vídeos, conseguiu aí 40.000 novos inscritos nos últimos 30 dias. E olha que tá em queda, hein? Teve uma queda de quase 43% na quantidade de inscritos que entrou nesse mês, mas mesmo assim ainda teve um fantástico 40.000 novos inscritos. Nas visualizações, mesma coisa, fantástico, 36, aí praticamente 37 milhões de visualizações só nos últimos 30 dias, hein? Teve uma quedinha de 6.7%, não é muito, quer dizer que ele tem mantido essa média aí em alta. Tô vendo aqui pelo gráfico que já faz uns meses que tem mantido essa média. Lembrando que o YouTube paga por visualizações, o pagamento principal, o vídeo de hoje é só sobre visualizações, não estão entrando nas métricas de superchat, de seja membro, que provavelmente ele também tem essa renda. Eu tô falando apenas das visualizações. Então eu tô vendo aqui que ele conseguiu aí um aumento e tem mantido essa quantidade de visualizações aqui que é bem alta. Então bora calcular e qualquer coisa mais pra frente eu atualizo aí daqui uns meses novamente pra ver se tem mantido essa quantidade de visualizações, tá? Porque o YouTube é um sobe e desce que só quem é YouTuber sabe. Cada mês é uma loucura. Vamos lá, ó. Trinta e seis milhões novecentos e setenta e cinco. Trinta e seis milhões novecentos e setenta e cinco. Mil. Então jogando aqui na calculadora, vou fazer a continha igualzinho o YouTube faz. Lembrando que eu tenho dois canais monetizados, vou fazer do mesmo jeito que o YouTube faz. Primeira coisa, o YouTube vai dividir isso aqui por mil. Por que ele divide por mil? Ele trabalha com duas métricas, tá? Mas a principal delas é o RPM. O que é RPM? Receita por mil. É quanto o YouTube paga pra cada mil visualizações. Não importa se teve ou não propaganda nessas visualizações. Ele vai pagar aquele valor ali. Então vamos dividir primeiro e depois tem que multiplicar por esse RPM, certo? Onde fica esse RPM? Eu vou abrir aqui no meu canal, tá? Vou aqui no estúdio. Só de estar fazendo isso, pessoal, já tá valendo o like. Então corre aí, deixa o like nesse vídeo. Porque canal nenhum gosta de abrir estúdio, não gosta de mostrar quanto ganham, essas coisas. Eu não tô nem aí, eu sempre mostro. Desde quando comecei o meu canal, eu sempre mostrei, divulguei os vídeos, mostrei meu estúdio, sempre. Então já deixa o like que tá valendo, hein? Abrindo aqui no estúdio, eu vou clicar em estatísticas. E depois vou clicar aqui em receita, que é onde fica as duas métricas que eu falei, ó. CPM e RPM. O que importa, igual eu falei, é o RPM, que é quanto paga pra mil visualizações. Esse número aqui, pessoal, 82 centavos, está em dólar. Então aí eu tô ganhando aí quase 5 reais, aí 4,50, quase 5 reais a cada mil visualizações, certo? Ele ganha o mesmo tanto que eu? Provavelmente não, porque isso aqui é variável. Muda todo dia. Um pouco mais, um pouco menos. Mês passado tava 99 centavos a minha média. Então, isso aqui sobe e desce, igual as visualizações. Hoje, hoje está 82 centavos. Amanhã pode ser mais, pode ser menos. Então, vamos lá. Vou jogar esse número aqui como uma média. Mas no Brasil, a maioria dos criadores ganha aí algo próximo de um dólar. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, igual o meu canal. Então eu tô na média. Bora multiplicar, então? Deu aí 30.319 dólares. Ainda estamos em dólares. 30.000 dólares. O dólar tá valendo hoje 5,29. Então eu tenho que multiplicar pra converter, né? Vezes 5,29. Deu aí 160.390,15 reais. Você não ouviu errado. 160.390. Parece muito? É, até é muito. Realmente é. Mas muito mesmo vai ser a cobrança de imposto em cima desse valor aqui. Como funciona no Brasil? Temos duas formas de pagar imposto. Pessoa física e pessoa jurídica. Provavelmente ele é pessoa jurídica que paga o CNPJ, né? Paga um pouco menos de imposto como pessoa física. Eu vou calcular como pessoa física, que é o meu caso, tá? Pagamos, pessoal, com o valor desse aqui. Se você ganhar no mês isso aqui, você tem que pagar algo em torno de 35% do que você ganhou naquele mês. Por quê? Imposto de renda, conversão de dólar pra real, tem a taxa pra sacar, tem o IOF, tem um imposto que fica retido lá nos Estados Unidos também, porque tem que pagar imposto até lá. Tudo dá uns 35%. Então eu vou multiplicar por 0.65, né? Tô tirando o 35%, sobrou 65% pra ele. Então vamos lá, vamos multiplicar e vamos ver quanto vai sobrar. Sobrou 104 mil reais, claro que é muito, ainda muito, tá muito bom, né? Mas é triste ver que 56 mil reais foram embora no único mês de imposto, vocês não concordam? Mas ainda tá muito bom, né? Imagina, ganhar 100 mil reais no mês, tá ótimo. Gostei muito de conhecer esse canal, com certeza eu vou continuar acompanhando. Não esquece de deixar nos comentários qualquer dica que você tiver pra mim e qualquer coisa que você quiser me contar sobre o canal, trocar uma ideia, pode deixar nos comentários. E aquele like, claro. Muito obrigado. Pessoal, agora que o vídeo tá acabando, não esquecem, se você não se inscreveu no começo do vídeo, agora é a hora. Já se inscreve pra você não perder nada do que eu postar aqui. Lembrando que eu falo tudo o que envolve o YouTube, inclusive dou várias dicas pra você criar, monetizar ou até mesmo melhorar aquele canal que você já tem, beleza? Então vamos lá, eu vou te mostrar onde fica essas dicas minhas. Pessoal, vem aqui, ó, nas minhas playlists, depois você vai escolher essa aqui, ó. Tem várias, né? Eu já tenho muito vídeo aqui no canal, são mais de 500 vídeos. Você vai procurar por essa aqui, ó. Guia para novos YouTubers, isso mesmo. Vou colocar aqui, ó, ver playlist completa. Por enquanto, está com 45 vídeos, viu? Tudo coisa que eu apliquei aqui no canal. Por exemplo, esse primeiro vídeo aqui é um que tá muito em alta hoje. Como colocar música nos vídeos sem tomar copyright, isso mesmo. Aqui eu mostro onde eu pego as músicas de fundo que eu uso nos meus vídeos. Então aqui tem muita dica boa. Eu falo do banco que eu uso pra sacar, sobre o Google AdSense que você tem que criar, como eu consegui monetizar meu canal em 25 dias, né? Aqui eu explico como. Então tem muita coisa boa. E quanto eu tô ganhando por mês. Tudo isso você encontra nessa playlist. Que vai te ajudar muito. Então corre, você tem que assistir todos. Maratona todos esses vídeos aqui que eu tenho certeza que vão te ajudar. Olha, já teve mais de 6 mil visualizações nessa playlist. Ou seja, muita gente aí aproveitando essas dicas. Então você não pode ficar pra trás. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Pessoal, não esquece de deixar aquele like pra ajudar a divulgar bastante esse vídeo, hein? E, claro, vou deixar três vídeos na tela final como sugestão. Se você quiser assistir mais um, muito obrigado. Tô. 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 Música Tchau, tchau.